MÚSICA 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 Mais um dia, mais um episódio e graças a Deus o jogo não crachou, tá tudo bem. Tá com controle agora. Mas não joga, não mira no controle não. Vai até o jato. É, pega o controle no jato. Ah, já vi o jato. O cara aqui é o que desceu, eu acho. Cara, tu pode escolher qual que tu quer roubar. Eu acho que esse daí tá bom. Esse daí tá mais fora. Aquele ali que tá na ponta. Esse aí tá mais tranquilo. Esse jato é mais helicóptero, tá ligado? Sim, dá pra voar ele pra cima. Pai, controle, momento de controle. A posição das turbinas? Nossa, que medo, eu achei que tinha bugado. Vambora. Pega um ar antes. Um ar antes do nascimento. Gostou dessa referência? É o nome do Pelé? Valeu, rapaziada. Eu ficava muito focado no avião. É Edson Arantes do nascimento, cara. É Edson Arantes do nascimento, cara. Por isso que dizem que ele é muito forte. Continua. Eu não consigo, cara. Realmente eu fico nervoso quando eu olho isso daí, cara. Sobe, CJ! Já era. Já era. Acho que eu tenho que ficar assim, ó, pra ele subir. Já era. Já era. Caramba, o negócio não sobe, mano. O que que tá acontecendo? Ai! O CJ é gay! Vocês viram o que ele falou ali? Furinho! Gente, eu apertei W e ele atirou um... Ele sobe parado, cara. Tu se esqueceu. Ele é igual ao Jetpack. Tu tem que largar os bagulhos e apertar pra cima. Ai, meu Deus. Cara, mas eu juro que eu tô apertando o botão de acelerar. Mas é que tu tá guinando. Ele não sobe. Por que ele tá subindo tão lento? Que isso? Eu acho que é porque tu tá segurando outros botão de lado. Acho que tem que parar, é igual um helicóptero. Ó, porque ele fica parado na altura. Os caras tão nervosos aí. Sim, se a puta perder isso aí agora, fudeu. Tô calmo. Esse botão aí tu... Isso aí tu solta pra desviar o míssel. Ah, tá. Isso aí não. O outro que tu caga, tu desviou o míssel, eu acho. Nossa, aí tem dois lugares pra fazer alguma coisa. Essa porra sobe, velho. Cara, ignora esse daí e só vai, velho. É que os carinha tão tudo em cima, mano. Ah não, agora eu já tô na minha outra. É pra tu ir pra lá mesmo. Lá no amarelo. Que que tu virou? Cara... Tô entendendo nada. É só pra tu ir lá, cara. Que eu queria matar esse cara aí, vermelho. Deixa esse cara. Ele é que tá querendo te matar, cara. É, então fica cagando aí a luz. Não, ele não tá nem atirando. Vai dar pra ouvir quando ele atirar aí. Tu caga a luz. Vai gastar teus cagamentos, hein. Não, não gasta não. Tem limite não. É infinito. Mano, que ridículo. Eu vou ter que desviar o negócio porque o avião não sobe. Tá apertando igual um pouco. Acho que tem algo errado. Eu acho que aquela parte que ele te ensinou a mudar as turbinas de direção era potencialmente importante, cara. É, então. Mas já tá conseguindo. Tá suave. Só que eu acho que tu vai precisar dirigir isso aí de novo, tipo. Porque eu lembro desse Hydra aí ser rapidão, mas eu posso tá confundindo. Pois é, mano. Mano, era pro jato. É um jato, irmão. É pra ser rápido. O CJ tá dirigindo com problemas. Mas então, eu acho que dá pra virar essas turbinas pra trás, não sei como. Vê o D-pad pra cima e pra baixo. Tô vendo, gente. Ah, foda-se então, amigo, vai. É, só leva lá. Só não faça as minadas aí que senão eu acho que tu não consegue levantar nunca mais depois, Delson. Mano, é isso aí. Ele tá botando a roda pra fora, pra dentro. Ó, assim que vira. Cagou o seu automíssel. Ali é onde mira. Isso daí é foda. É importante, inclusive. Eu acho que é pra tu destruir aquilo mesmo, é. Caralho, errou. Falta um 3. Ah, é isso mesmo. É pra estourar os navios aqui, ó. É pra destruir, pô. Eu falei. Aí, nice. É pra destruir o... Como é que estourou aquele? Ele soltou dois mísseis, tu não viu? Não, mas como é que estourou o de baixo depois? Acho que ele acertou sem querer. Olha, já vai explodir já. Ah, tá. Ele acerta e depois ele explode. É, pô. Ah, não. Meu... Alô? O avião tá descendo, ó. O que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo aqui, cara? Ah... Cara, algum botão tá errado isso daí, cara. Eu... Cara... Ai... 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 Ata... Eu imaginei um CJ, mano. O avião tá descendo! Só se fosse elástico. O que que é que você tá descendo? O que que está acontecendo? O CJ em choque com o avião não sobe, mano. O que que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que que é que tá acontecendo? O que é que isso, cara? O que é que tá acontecendo? Ele não sobe, ele não sobe. Falta um navi... Não faz isso aí, não. Não sobe, velho. É porque eu vou bater na ponte se eu continuar. Cara, não é parado? Não é só ficar parado, se largar os botões... Não, ele para de acelerar, eu tenho que manter acelerando. Aí ele começa a descer. Cara, esse par é mais fácil de dirigir, só por um teclado. Então, se for, tá faltando um botão. Mas no teclado, velho, eu aperto o W e ele tá com um míssil, mano. Ai, meu Deus, frio de... Coloca o trem de pouso, se é pra frente, vai. Eu tô vendo um cara dirigindo. Parece outro jato. Cara, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo de errado aqui. O cara sobe de boa, acelera rapidão. Cara, acho que era melhor você ter pegado a altura antes de ir pra frente da água. Como é que você tava subindo antes e agora não tá mais? Alguma coisa que tu mudou, cara. Não, não faz isso aí, não. Não faz isso aí, não. Ai, meu Deus. Espera, sobe bastante, fica bem alto. Ó, quando tu fica parado, tu entra no hover mode. É o que eu falei. Era pra isso estar acontecendo. Cara, ele desce quando ele fica parado, mano. E quando você quer acelerar, tu segura o... Write analog stick forward for a few seconds to make it fly fast like a regular plane. Tá, mas você não importa agora. Tu segura o analógico direito pra frente pra fazer ele acelerar e ele parar, mas tem modo over. Eu tô explicando aos poucos. Sim, mas acelerar o que a gente não quer. A gente precisa levantar ele primeiro. É só isso que a gente quer. Mas eu tô segurando, não faz nada. Quando você voa o Hydra, tudo que você tem que fazer é chegar em ele. Press X e espere até que você seja mais alto. Press X? É. Não, o X é pra marcar o alvo. Porra, então tá diferente. Mano, o meu W, velho, atira a missa, mano. Isso tá super errado. W? Mas tu não está jogando no controle? É, mas se eu apertar W no teclado pra ver se ele acelera, ele atira a missa. Entre no... E o espaço? O que faz o espaço? Mantém o botão X pressionado. Use o analógico esquerdo para controlar o Hydra. Suba até o ponto de não há obstocos. Cara, vê os controles. Por que tu não aperta Start e vê os controles? É verdade. Ai, meu Deus. Ajustar controles. Redefinir controles. Controles veículo. Aí sim. Deixa eu ver. Porra, Joy 7 ajuda. Joy 10, Joy 11, Joy 9, Joy 8. Olhar pra trás, ver com o mouse, olhar pra esquerda, olhar pra direita. Controle especial, especial, controle direita. Eu acho que não é aí. Eu acho que é no... Tem um lugar que é. Mas tá diferente mesmo a configuração, mano. Porque o X era pra manter ele no ar, pô. Cacete. O R3 ergue as rodas. Tu aperta o R3. E tu segura pra frente e acelera. É, o R3. Só que o X era pra botar ele no ar. Boninho. Não. Cara. Que doideira. Eu tô com muito medo, cara. Essa é a missão do medo, mano. Justo na porra do fim do jogo, vem uma porra de um Hydra. Gerando complicações. Cara, eu só queria saber mudar a... A... A turbina, velho. Porque é assim que funciona. Você muda a turbina diária. A turbina é no direcional direito, o Leandro tava falando. Ou esquerdo. O direito é isso. É, aqui fala que o R3 é na loja. Não, mas não é pra apertar. É pra mexer pra cima e pra baixo. É pra frente, é. Assim? Ele falou que o direito era pra tu botar pra frente que ele acelerava. Mas pelo visto, não. Também. Eu acho que teus controles estão tudo diferentes, cara. Tanto que o cara que eu tô vendo o tutorial aqui, ele tá ensinando como configurar. Funcionou, funcionou, funcionou. Ah, atendi. Aí eu aperto assim pra cima. Vai pra baixo. E quando ele... É, então. Quando ele fica parado, ele entra no hover mode. E quando tu segura pra frente, ele entra no modo jato de novo. Tá indo muito embora agora. Eu tô aprendendo, cara. Mas o X era pra levantar mesmo. Será que não é o X do controle de Xbox? Que é o quadrado? Não, porque aqui fala que é o X ou o A. Ah, então. Só não aperta o triângulo. O A ele tá cá. É, então vira. Foda-se. Já sabendo acelerar, pelo menos consegue acelerar pra cima agora. Aí uma hora ele vai entrar no modo aí, ó. Uau. É, ele pensa um pouquinho, aí ele muda pro modo voar pra frente. Modo voar, é. E depois quando tu para, ele volta pro modo hover. Ah, então tá lá. Quando eu fico analógico pra frente, igual eu fiz aqui. Cara, agora eu só preciso saber como sobe, mano. É, então subir era no X. Por hora foda-se. Já mira aí, já dá ali cinco míssil aí. Não é possível. Aí, foi. Todos navios piões agora livre-se dos jatos restantes. É, agora tu pode sair voando. Não, agora voa pra caralho mesmo. Faz a volta lá pra direita e vai atrás dos jatos. Só sai desse cânion aí. Ah, tem que matar eles. É, tem que matar todos os jatos que tem restantes. Cuidado com esses cânions. Ah, pô, o tamanho desse satélite aqui. Surdiu do nada. É da Sky TV. Só pode. Sky TV. Lembra que na favela do GTA tem... Do GTRP tem Sky, mano? Verdade. Sky e gato. Dallis. Acertou? Acertou. Lá, agora vai, agora vai. Tá retinho. Mete vários. Cuidado com o do Ponto. Tá lá, pô. Aí, foi, pô. Tá lá, pô. Galzinho na chupeta. O CJ tá igual eu, mano. O CJ tá puto, mano. O CJ nos representa nesse exato momento. Tá, ó. Eu acho que é pra tu estacionar no aeroporto ali mesmo, ó. Então já pega. Deixa na reta das listrinhas. É, vai primeiro. Aí, em direita, na reta da listrinha. Leve o jato para o aeroporto abandonado e aterriza em qualquer ponto da pista. Abandonado? Eu comprei essa porra. Abandonado, nada. Só pousar agora. Você sabe pousar? É, esse daí é mais de boa. É mais suave. É igual o helicóptero. Cair é uma coisa que a gente sabe fazer. É. Aí eu faço. Dá-lhe o R13 já. Tá aí, é suave. Como se não fosse nada. Nossa, mano. Eu nunca mais quero ter que dirigir isso, velho. Pelo menos eu consegui achar os controles, mais ou menos, aqui. Cara, levando a consideração que tu roubou esse jato, eu acho que tu vai usar ele de novo. Legal. Não. Ia ser foda o explode agora. Não ia ser não, cara. Eu ia achar o helário. Eu ia estar triste, viu? Eu gosto da desgraça. Eu acho engraçado. Olha isso, cara. Eu acho helário. Agora vai, agora vai. Se eu deitar as... Não, não. Vai demais, vai demais. Você enlouqueceu. Tá lá. Que? Vai tomar no cu, GTA. É, sacada. Não, tu tem que andar mesmo. Agora é só andar, pô. Mas eu não tô andando. Ele tá indo sozinho, cara. É porque tu tá no hover mode. É pra tu estacionar mesmo. Deixa ele parado. O cara manda tu pousar pra mandar tu botar no hangar. Não é mais fácil mandar botar no hangar direto. Vai se foder. É porque não tava virado, ó. Negocinho ali. Aí, mano. Era só mandar estacionar aí direto. Por que tu botou a câmera de frente do nada? Meu Deus. Acho que é o hangar que eu perco. Foi um segundo da câmera frontal. Ai, graças a Deus, gente. E ainda deve ter mais uma. Não foi nem em tanto tempo. Nossa, mas a gente parou na puta que pariu. Pega um helicóptero aí. Ai, velho. Pega esse avião, pula dele. Ah, não tem. Pega a mochila jato. Pega a mochila jato e vai lá. Tem a mochila aí. Não precisa nem pegar. Cadê? Eu posso ir de moto, hein. Não, não. Moto vai demorar muito. Radical. Salvar. Caralho. Mano, dirigir isso é muito ruim. Mas eu acho que tinha uma coisa de errado mesmo. Ele deve estar errado os controles, eu acho. Eu acho que ele tava ativado o botão de acelerar ele pra cima. É X que anda. Que voa. Sim. Que brisa, é? Não, mas sai do controle agora. Larga isso daí. Finge que não existiu. Eu acho melhor... É, deixa o controle aí ligado. Porque se vier outra missão... É, não. Ligado deixa, mas... Até porque a gente acabou de roubar um jato. Não tem... Não vejo um mundo em que a gente não vai usar ele de novo. É isso que o... Isso que o Victor falou que não tinha mais missão de helicóptero e avião. Então, mas nas thumbnails dos vídeos não tava. Quando tu passa assim, aparece a imagenzinha do vídeo que tu vai ver depois. No preview não vi mais jatos. Mano, longe pra caralho. Mas em minha defesa também eu achei que o problema do GA ia ser só com os aviões teco-teco, cagado mesmo. Não, não. Esse Hydra é esquisito pra caralho. Ele tem dois modos de direção, mano. Tem o modo parado e o modo em movimento. Não, mas isso é de boa. Ele tem um GTA Online, mano. Colocaram ele no 5. O Hydra eu usava toda hora no GTA Sanders, mas na versão que eu usava ele funcionava bem. Não tinha esses... Esses bugs medões. Eu acho que eu não sabia usar com o Dark Nunes. É, eu nunca gerei também, né? Então eu nunca saberia. Mas Hydra é código. Mano, eu nunca usei o código do Hydra. Eu só usava o código dos carros voados. O que ele tá fazendo, cara? Eu tô louco pegar esse avião ali. Não, não. Onde eu tô, cara? Eu nem saí de Las Venturas. Cara, vai ser uma aventura. Vamos lá, cara. Pensa menos, age mais. É, mano. Tu não saiu de Las Venturas, mas você tá vivendo uma aventura. Isso é missão, mano. De tratorzinho. Tá maluco? Nem olha pra isso aí. O que será que tem? O que será que é? Não quero fazer. Só quero teorizar do que pode ser. Vou pegar uma moto, viu? Vamos seguir. É, agora que tu chegou aí, dá pra pegar uma moto. Ou será que é mais devagar? Não, eu acho que essa cidade já tem uma conexão de estrada direto, já é mais rápido. Então, vamos lá. Mas só pega se passar por cima de uma. Não desce pra ficar catando. Aqui é onde eu renasci aquela vez? Acho que ali embaixo tinha uma moto. Só que agora tu se virou, eu nunca mais vou conseguir dizer. Aqui eu tô sentindo. Uma estacionada. Porra! Cara, só sentiu mesmo. Bom, então vamos, né? Vamos seguir indo. Segue indo em direção. Vai pela estrada. Que daí se tu passar por uma, tu rouba. Ouvi um barulho de moto. Não, é avião. É avião. Ouvi um barulho de moto. Segue pela estrada, viado. Se passar por uma, tu rouba. Caralho, ninguém tem moto nessa cidade. Aí, ó. Daqui a pouco vai passar uma aí embaixo. Olha ali, ó. Ah, não. Uma bike, mano. E a polícia buzinando pra caralho pro cara. Ele nada. Passando um maluco de jetpack em cima. Ah, não. Aí já aproveita e passa reto pra não ter que fazer o mesmo caminho da estrada. Ah, vamos lá, né? Não tô tão longe, não. Achei que tava mais. O jogo não é tão comprido. É só que o mato é tão vasto que parece que vai durar horas de duração. Horas de duração. Durar horas de duração. Ah, então. O mapa do GTA V tem menos coisa, mas ele é maior. É. Não, não tem menos coisa. Não, tipo, menos cidade. Cara, mas eu acho que ele dá a impressão de ser menor porque ele tem aquela estrada que dá a volta toda no mapa. Aham. Não, mas lá... Mas naquela... Mesmo naquela estrada, tu tem que tacar o pau no carro pra chegar. É, demora pra caralho. Cinco minutos, mano. Com o carro na foda, tu dá a volta na cidade. Já chegou, já chegou. Isso aí. Aproveita e vê se dá pra salvar ali em cima, pô. Lembra? Mas não é aí em cima, pelo visto. Ah... Onde que é, então? O que é? Sei lá. Eu acho que é na entrada ali. Entra pelaquela entrada que tu não queria entrar da última vez. Será? Acho que sim. Entra naquela entrada ali. Se pá, é no mesmo andar. Meu Deus, CJ. Cheguei. Será que é aí? Não tô vendo como. Só pode ser aí dentro, tá ligado? O que tinha passado aqui não tinha visto. É, deve ser aí dentro de algum dos quartos. É, então. Tá, então é o segundo quarto à esquerda. Não, primeiro quarto à esquerda, no caso. Tá lá. Agora é só continuar... É verdade, deu 20 minutos já agora. Eu vou aproveitar e pegar um cafezinho. Deixou like, rapaziada. Like, 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 like. Mais sete missões agora, ou seis. Nem me lembro mais. Não, a gente... Tinha... Faltava seis, a gente fez duas e falta seis? Não, a gente não fez duas, não. A gente fez uma. Falta cinco, então. Sei lá, cara. Foram dois episódios em uma. Eu esqueci disso. Like. Deixa o like. Rapidão. Pixie J chego na Grove Street. Já dei save e falo como no suíte. Aperto tanto bolinha que tô com o P3. A gente levantou umas radias esperando que a buzine. E bi, tchutchu, cacola na caranga. Já mandei o rezoio, o respeito levanta. Onde os Grove chego, os bala não alcança. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois free. Prando amigo ao famoso. Floregindo e nas aventuras com medo. Com o moço trojado de verde na peita. Peita, gordo, cítico, os malucos te arrebentam. Tip mix, tô com fome. Passo o dia todo comprando na Emunation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation. Hot coffee, hot coffee, yeah. Passando de carro pra comer minha pôr. A minha tira com a minha mãe que se foda. Negócio já amando que o mundo se exploda. Saca de pau, acertei o PN. PM viado, vai tomando pênis. Com dinheiro roubado, vou comprar um tênis. Bingo estralado, o Tec9 descarrega o pente.